E não é que eles estão conseguindo dar vida ao mundo de One Piece? Bom, vamos falar sobre as últimas imagens vazadas após a vinheta. Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem-vindos ao canal Espojizista e vamos falar sobre One Piece Leviatio. Mas antes, capricha no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos. Por aqui meta 300 likes, ajuda aí. E bora pro vídeo. Olha, o hype já tá grande, mas é impressionante como um detalhe aumentou muito no meu caso o hype. Saíram mais imagens de One Piece Leviatio e vimos como serão os Denden Mushi. Algo muito peculiar no mundo de One Piece e meus amigos, está simplesmente idêntico, fenomenal. Até o fato do Denden Mushi ter características de quem tá falando, também está vivo aqui no Live Action. Veja aí as imagens. Além disso, mais uma imagem fenomenal do Garp, tá incrível esse Garp. Também temos o Bogart aqui, que tá muito bem feito também. E mais uma imagem do Morgan mão de machado. Além de uma imagem do Hellmepo, lá do arco do Morgan lá no início, ele de cabelo grande ficou bem legal. Mais uma imagem do Kobe que pra mim é uma das melhores caracterizações da Live Action. É pessoal, estão conseguindo. O que nós achávamos muito difícil. Dar vida a um mundo tão peculiar como o criado por Oda. Pelo menos, da minha parte, a ambientação está sendo um dos pontos mais altos até aqui. E esse Denden Mushi vem para arrancar suspiros sinceros de E. Isso aqui realmente parece que vai ser incrível. E aí, empolgados para a série? Então deixe aí nos comentários as suas notas para o que foi mostrado até aqui. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ficar de fora de nada. Até a próxima, valeu! E aí